Olá gente linda, paz do Senhor pra todo mundo, tudo bem com vocês? E olha, eu voltando aqui com um vídeo muito pedido pra quem se interessa pelo assunto Várias pessoas falaram comigo que queria saber a respeito do meu vegetarianismo Então agora, 20 de janeiro de 2020, eu estou completando 30 anos de vegetariana Por que vegetariana e não vegana? Porque eu como ovo, eu tomo leite, eu como mel, eu como kefir Eu como algumas coisas que são derivadas assim, derivadas de animal, né? E que não me deixam ser vegana Então eu vou explicar como tudo começou Há muito tempo, olha a história de velho, né? A gente tá com 45 anos, então era uma vez Quando eu tinha 15 anos de idade, eu passei muito mal Eu tava começando a namorar com meu marido e isso foi justamente em janeiro de 1990 Em 89, antes, né? Porque antes de 90 veio 89, claro Em 89, já pro meio do ano, eu já não estava me sentindo bem quando comia carne vermelha Mas ao mesmo tempo, eu pelo menos, na minha cabeça de criança, né? Com 14 anos de idade, 15 anos de idade, eu não associava com doença nenhuma Quando eu conheci o meu marido, ele já trabalhava numa empresa que ele tinha um convênio médico Que eu podia usar, que se eu não me engano, era a Unimed, não lembro Não tenho 100% de certeza Mas ele falou, eu comentei com ele que eu tava com algum problema aqui Tinha alguma coisa estranha aqui, tava sempre com azia, tava sempre de mau humor Tava sempre, sabe, chegar perto de carne e passava mal Ele falou assim, eu tenho um convênio, acho que você pode usar, quer ir fazer uns exames? Eu falei, ai, vamos, até hoje eu não gosto de médico, né? De estar em hospital, de nada Até fazer exame não é comigo Tanto que agora em novembro de 2019 eu passei mal Fui pro médico obrigada Porque senão eu também não tinha ido Aquele negócio eu só vou se eu tiver que ser carregada Porque senão eu não vou Mas enfim Ele falou, vamos lá, vamos fazer uns exames, vamos ver o que tá acontecendo aí Porque realmente eu tava passando muito mal E aí eu fui, eu fiz endoscopia, passei com gastro Eu fiz um monte de outros tipos de exames, exames de sangromatismo E aí deu que eu tava com gastrite Primeira vez na minha vida que eu tinha ouvido esse nome, gastrite E aí o médico, durante o tratamento, tive que tomar um monte de remédio durante um bom tempo Acho que uns 30 dias, não sei Continuei com mais um, tomando umas ervas lá, não lembro Não sei falar nome agora, né? São 30 anos depois, eu não lembro Não lembro que eu comi ontem, vou levar o que aconteceu 30 anos atrás Mas enfim O médico me recomendou a parar de comer carne vermelha Pelo menos no tempo em que eu estivesse tomando remédio e fazendo tratamento Obedeci, claro, porque eu já não tava me sentindo muito bem Então pra mim, pra que eu não passasse mal Era mais fácil comer uma saladinha, era mais fácil ficar nas coisinhas mais levinhas Eu ainda comia frango na época Mas também, eu era pobre, naquela época eu era muito pobre Não era assim, tinha frango toda hora Ah, não tem carne, não come frango Não tem frango, come peixe Não tem peixe, come sei lá o que Não Não tem carne, não tem mais nada Mas eu ainda ia na casa das pessoas Tinha frango e eu comia frango Passei esses dois, três meses Que foi me pedido Pelo médico Pra que eu não comesse carne vermelha Até eu me curar E aí depois quando eu voltei Tava até no churrasco com meu marido Meu marido até parece gaúcho, né Vive de churrasco E ele tinha feito um churrasquinho lá na casa dele E eu tava lá e ele falou assim Ah, você já pode comer carne? Eu falei, ah, não sei, vamos tentar Faz tempo que eu não como, né E aí eu fui comer, gente Aquele pedaço que eu mordi Me entalou aqui Mas eu fiquei com nojo Não é que ele entalou Que a carne tava grande Que tava doente Não, já tava curada Eu comi com nojo Sei lá, meu espírito Não tava se ligando mais naquilo E bem nessa época também A gente começou, sabe A gente não, eu Comecei também a conhecer o cardecismo O espiritismo Hoje eu sou pastora, vocês sabem Mas eu já contei a minha história aqui Em vídeos passados Quem é novo no canal vai ver Eu fui espírita há 10 anos Espírita cardecista Lá a gente aprende E é uma coisa que acho que isso é universal Que todo ser tem sentimento Mesmo que os animais não tenham espírito Eles têm alma Eles sentem Tanto que eles sentem dor Bate num cachorro, ele não sente dor Animais de circo não sentem dores Todos os animais A Austrália tá pegando fogo inteira Eu vi a Luísa Mel falando E na TV também Que mais de 53 milhões De animais foram mortos Até o dia que eu tô gravando aqui Eu não sei quanto que já tá Imagina esse Vou falar, né Que tô falando do espiritismo Nesse desencarne coletivo que foi Quanto a dor Quanto a energia negativa Essas coisas a gente aprendia naquela época E são verdadeiras até hoje Os animais têm sentimento Naquela época eu também vi uma reportagem De como é um matadouro Você que não viu É bom ver É bom ver O desespero que aqueles animais sentem O desespero de quando eles estão Indo Que eles vão, né Em caravana assim Retinho Parecendo um trenzinho Um atrás do outro Pra ser morto E eles sabem que eles vão ser mortos Por que é que eles sabem Que eles vão ser mortos? Porque aquilo ali é um corredor da morte Eles não são idiotas Eles só não falam a língua da gente Porque eles falam a língua deles E a gente até entende Eles vão naquele corredor da morte O primeiro já leva uma paulada na cabeça O de trás que viu Você acha que ele pensou o quê? Adrenalina no corpo dele É como num ser humano Quando você sente medo Não vem aquela adrenalina Aquele negócio O coração acelera Aquele sentimento de medo Aquele sentimento de não sei o que vai acontecer De morte 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 A hora que aquele primeiro Leva aquela cacetada na cabeça O segundo já se desespera O terceiro começa a bater no outro Aquela fila que tava assim Aquele desespero todo E toda boiada Fica vendo o que tá acontecendo Com os que estão na frente Porque aquele primeiro Que levou a paulada na cabeça Acontece o quê? Ele já vai pro abatedouro Prendem ele vivo Pelos pés Um bichão daquele tamanho Preso pelos pés Já fica de cabeça pra baixo Eu tô descrevendo isso aqui pra vocês De uma forma branda Suave Porque se vocês verem as imagens Vocês vão ver que não é assim Do jeito que eu tô falando É pior Eles ficam presos lá De cabeça pra baixo Ainda tomando paulada na cabeça Alguns deles tomam choques E já começam a ser abertos Com porretes Machados Alguns até com serra elétrica E aí você já sabe O que acontece Que eu não preciso ficar Descrevendo Ainda bem que eu já Classifiquei meu canal aqui Que não é pra criança Tudo com menores Quando eu comi aquela carne Daquele churrasco Parece que essas imagens Vieram na minha memória Eu senti Naquela época espírita Eu senti Aquele sentimento ruim Que tava naquela carne Ninguém tava sentindo Era só eu A médium ali Era só eu Hoje você não acredita Nessas coisas Eu acredito Num sentimento universal Sim Jesus Cristo Não é a matéria-prima De toda a criação Pra você que não sabe Nada existia A não ser Deus Ele se criou Ele se criou não Ele criou Deus Ninguém criou Deus Não sei como é Que ele passou a existir Dizem A Bíblia diz Que ele é eterno Quem é eterno Sempre existiu Um dia quando nós Estivemos na glória Ele vai explicar isso Pra gente Hoje isso está Vendado pra nós Mas ele sempre existiu E ele criou o filho Que é Jesus Cristo E ele criou O Espírito Santo Que é pedaço dele É carne dele É como se ele tivesse lá Arrancado um dedinho dele E criado o Espírito Santo E Jesus Cristo Não sabemos como Como isso se deu Mas enfim Esse Espírito Santo É o guardião De toda a criação Você vê isso Muito claramente Na Bíblia Vou falar de vegetariana Aqui tá Não vou ficar pregando não Mas preciso explicar Isso pra vocês Jesus Cristo O filho Se deu Como ele se deu O pai ia criar Tudo que existe hoje Gente Dá uma olhada aí Nos vídeos da NASA Olha quantas galáxias Existem no universo E não existe só um universo Existem milhões de universos E esse Deus poderoso Como diz Jesus Continua criando até hoje Pra que tanto Continua criando até hoje Aí o cara da candida Vai passando Vocês não ligam pro barulho não Tá Como foi tudo criado Do nada Onde tinha só o pai O filho e o Espírito Santo O Espírito Santo É o guardião de tudo Quem criou o resto Jesus Jesus O próprio Jesus A massa Que se transformou em Jesus O Espírito Que se transformou em Jesus Muita gente Eu chamo de matéria escura Substância amorfa Criador de sei lá o que Enfim pra mim Pra mim é Jesus Cristo Filho do Deus vivo Que é o próprio Deus Que também você Não vai conseguir entender isso A não ser que o Espírito Santo Fale com você E não vou entrar nesse assunto agora Ele que também é o próprio Deus Tanto o pai Como o filho Como o Espírito São um Ele dele Como vai Faz de conta que eu sou Jesus Ai que pretensão Só pra exemplificar Tirei um dedinho meu também Falei dedinho de Deus Tirei um dedinho meu aqui também E criei tudo Então tudo o que existe Veio dele Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas Se Jesus Cristo um dia Viesse morrer Entre aspas Porque tem gente que acha Que ele morreu aqui na terra Morreu pra sempre Não Se ele parasse de existir No cosmo No universo Tudo também pararia de existir Porque nós vivemos Por causa dele Se ele está vivo É porque nós estamos vivos Nós Falei ao contrário É se nós estamos vivos É porque ele está vivo Porque se ele desaparecesse Tudo também ia desaparecer Tudo também ia morrer com ele Nós quando morremos Não acontece isso Ai começa a desfazer Seu olho Sua pele As pessoas olham A gente no caixão E falam Nossa nem parece Que era o fulano Que horror Nem parece Nem parece Por que? Porque tudo começa a dissolver Tudo começa Você morreu Tudo começa a morrer também Se um dia Jesus Cristo desaparecesse Do universo Tudo também morreria Então se nós estamos aqui Isso aqui Pedaço de Jesus Isso aqui Isso é uma pulseira magnética Isso aqui também é uma pulseira de hematita Diz que emagrece Vamos ver Esse pedacinho aqui Foi formado de Jesus Esse celular que eu estou gravando aqui É um pedaço de Jesus O seu carro É um pedaço de Jesus O planeta Terra É um pedaço de Jesus Todo o universo Todo o planeta Todos os cometas Tudo, tudo, tudo Que existe Todas as galáxias Tudo É um pedaço De Jesus Ele se desfez Ele se entregou E ele criou Por isso ele é o criador Por isso que eu dou muita risada de ateu Ateu diz tanto que não existe Deus Porque Deus não existe Porque Deus não existe Porque Deus não existe Se ele não existe Por que você está brigando Para dizer que não existe Outra Teu corpo ateu É Jesus É Jesus A matéria primária O primeiro É Jesus Tudo é Jesus Quando você vai comer Por que você tem que abençoar a nossa comida? Agradecer Obrigado Senhor por esse alimento Porque esse alimento também é Jesus Tudo foi feito dele A gente transforma A gente muda Né? Você pega um petróleo Você faz o plástico Você faz um Vai fazer as coisas que precisam fazer com petróleo Os combustíveis Não sei o que Da onde veio? A gente só transforma Ah o petróleo veio do fundo da terra Tá? Quem criou a terra Tô falando disso Dá pra entender? Então quando eu via Sofrimento Por isso que eu tô falando pra vocês Quando eu via sofrimento de animais Não importa Que religião que eu estava Ou que religião que eu estou hoje Que eu não tô falando de religião Eu sinto o sofrimento dos animais E isso já é de muito tempo Por isso que eu tô falando Tem gente que vai dar classificações Não porque era médium Porque não sei o que Hoje porque é pastor Porque vê Porque não É porque nós estamos ligados Nós somos um Nós somos um único corpo Um único ser Único Único O que Por isso que a gente fala Mas por que que tanta gente Prejudica tanta gente Sendo que aquela pessoa Que ele prejudicou É ele próprio Ah não Eu não sou aquele tarado lá não Eu não sou aquele bandido lá não Não venho dizer Que eu sou aquele lá Que bateu nos animais lá não Eu Eu sou aquele que assassinou a mãe Que saiu Fez saídinha da cadeia Agora de Natal E o Nuno foi lá Assassinou a mãe Eu não sou esse Aí não Eu falo palavrão É que eu não falo palavrão Mas às vezes dá vontade Não dá E eu não sou esse aí não Pior é que é Tudo ligado Tudo ligado Tudo ligado Só existe uma matéria Uma matéria Uma matéria E a gente sente Eu por esse sentimento Por essa Primeiro que passei mal O meu corpo recusou comer animal Ah pastora Já que você é pastora Você viu lá na bíblia Que tem um versículo Onde Deus Coloca os animais Que pode comer E os animais Que não é pra comer Ah não Eu não vi Eu li a bíblia 16 vezes inteira Já era pra ter lido até mais Mas o ano passado Não deu Que minha mãe teve problema Você já sabe De ficar em hospital Muito tempo com ela Ó Conheço os versículos da bíblia Conheço os capítulos da bíblia E vi também Que lá em Gênesis Quando Deus criou todas as coisas Ele deu a erva Pro homem comer É O ser humano Era pra comer Pra comer as ervas Pra comer as frutas E onde é que Satanás Pegou a erva Na fruta Pois é Pois é Vamos deixar essa história Pra lá O que eu quero dizer Pra vocês é Pela desobediência do homem Pelo pecado ter entrado Neste mundo Porque eles estavam comendo Diz a bíblia Carne crua Eles avançavam na carne crua Deus falou Peraí Esse daí não pode Não, 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 não Vou liberar alguns Pra vocês comerem E aí vocês vêem lá O que que pode comer O que que não pode comer Vou tá deixando tudo aqui do lado Vocês já sabem Que vídeo meu é bem didático Foi isso O que veio dentro de mim E sem nem eu Naquela época Conhecer bíblia Como eu falei pra vocês Eu era espírito Eu lia livro de Allan Kardec E o livro dos espíritos De não sei lá o que Nem me lembro o nome Daquelas pragas Isso Sentimento Dentro de mim Sentimento do todo Sentimento daquela coisa ruim Que tava naquela carne Que eu engoli um pedaço Depois ainda comecei Fiquei passando mal Uma semana Não consegui nem comer o resto Lá perdi o churrasco E comecei a passar mal ali mesmo Ali eu decidi que eu ia parar De comer animal Apesar de tomar leite Comer ovo Tomo mel Como quefim Como coisa Como derivado de animal Por isso sou vegetariana E não vegana Me entendeu Como é que eu virei Vegetariana Foi nessa época E aí eu assumi Como eu falei Foi de final de 89 Pra 1990 Foi quando eu comecei A namorar com meu marido Daquela situação toda E aí Passei mal Aquele ano inteiro Quando ele falou Vamos fazer um exame Eu resolvi fazer Eu tava toda bugada Por dentro Pois é E a partir dali Eu resolvi não comer mais A partir dali Eu comecei também Estudar muito A causa animal A partir dali A minha vida mudou Pra isso que eu vivo hoje Que eu ensinei A minha filha A defender os animais Todo mundo que tá perto de mim Ter que defender os animais Meu marido era daqueles Ai não pega cachorro não Que eu não vou cuidar Disso daí não Dois minutos que tava perto dele Vem com o papai Vem com o papai Entendeu Pega cachorro Leva lá pro meu estacionamento Ele fala Ó vai dormir aqui só hoje E no dia seguinte Que eu falo Deixa eu levar ele Pra algum lugar Meu marido Não Não vai levar ele daqui não É Quem anda comigo É assim Se contagia Durante esses 30 anos Eu teve um período Que eu voltei a comer frango Mas como eu falei É Acho que eu já falei isso Em outro vídeo pra vocês Mas vou explicar esse aqui agora É Quando tinha algum churrasco Alguma coisa assim Ai meu marido falava assim Ai come um pouquinho De Come só um pouquinho Pra você provar Não sei o que E eu falava assim Não então torra Torra Porque eu não vou comer Esse bicho vivo não E ai ele torrava Pegava aquela Aquela pontinha Gente uma pontinha Um pontinha do negócio lá E que tava mais preto E eu provava na língua Comia mas Também não me fazia bem O meu irmão tirava sarro Da minha cara Que ele pegava O torrão de carvão O carvão mesmo Do saco de carvão E falava Olha a sua carne Pode comer Pode comer Ai que delícia Essa eu quero Brincando Porque realmente Quando se era pra mim Comer aquele pedacinho de frango Já nem sei quantos anos Fazem isso também Mas depois eu parei totalmente Ainda comia bacalhau Quando ia na casa Da tia do meu marido Eu tenho dois anos Dois anos Que eu nem toquei no bacalhau E eles nem perceberam Esse ano que eu tava lá Que eu fiz 25 anos De casada Primeiro de janeiro Bodas de prata Eeeh Não vou mostrar imagens aqui Mas se você quer ver foto Da minha bodas de prata Tá lá no Instagram Tem link aqui embaixo E ai eu tava lá Ela olhou pro meu prato Ela falou Você não tá comendo peixe? Eu falei Tia já faz tempo Que eu não como Eu falei Sério? Eu faço esse bacalhau pra você, porque todo ano ela fazia o bacalhau e eu ficava brigando com meu cunhado porque meu cunhado acho que ele não come batata e eu tava comendo a batata porque bacalhau se faz com batata e aí eu tava comendo a batata, ele larga a minha batata não sei o que, ah não, pega o seu peixe é aquela brincadeira do seu peixe, minha batata, não sei o que e ele tá roubando minha batata, porque ele não come a batata e eu tava comendo a batata, ele tá pegando minha batata mas você nem come batata, mas enfim, a gente ficava brigando brincadeira nossa, brincadeira interna mas a gente ali, brigando por causa da batata ele nem come a batata, reclamando que eu tava comendo só a batata, aí esse ano que a gente tava lá, e fui comemorar os meus 25 anos de casada lá com ela tá velhinha já, né tadinha e aí eu fui pra lá, e aí ele aí ela olhou no meu prato e falou você não pegou o peixe? eu falei, ti, eu não como o peixe ela, sério? mas você comeu ano passado, eu falei, não, eu não comi não sabe tem gente que tem até essa imagem da Vânia que comia frango tinha um amigo meu uma vez no estacionamento que ele falou assim ah, eu vou fazer um franguinho só pra a gente ia pra casa dele no Natal e ele falou, no ano novo e ele falou assim, olha, eu vou fazer um franguinho especial pra você eu falei, comigo não se incomode que eu não como frango ele, como ou não? uma vez eu vi você comendo frango eu falei, eu devo ter dado uma beliscadinha assim já faz muitos anos mas também ele não comia inteiro e realmente estava colocando na minha cabeça que eu nunca mais na minha vida ia comer animal de jeito nenhum tentei parar com o leite e ovo e não consegui o leite e ovo não deu o leite e ovo não deu mas porque eu não fiz esforço porque se eu fizesse um esforço o leite e ovo já era não comia mais mel, não comia mais o kefir não comia mais nada de animal perfume? vocês estão vendo meus vídeos aí de perfume, né? eu tô no quinto vídeo de perfume acho que já vou pro sexto já tô acabando com mais alguns aqui a maioria desses perfumes principalmente já vão tudo testado em animal ah, mas você não é vegetariana? sou vegetariana por isso mesmo já quero acabar com tudo logo e não quero mais saber disso fiquei sabendo recentemente, né? como a Natura comprou avon a Natura não testa em animal fez avon também parar de testar em animais glória a Deus nas alturas Deus sabe o que faz é manchete, coloca aí no Google sabe? avon parou de testar em animal pois é agora as empresas se fundiram glória a Deus por isso então essa mudança não foi somente radical há 30 anos atrás eu nunca mais coloquei nada de animal na minha boca muito pelo contrário eu tenho 30 anos de vegetariana e como os derivados leite, ovo, mel e kefir eu compro mas as pessoas já se acostumaram com isso e todo mundo me pergunta nossa, mas o seu marido come carne? eu falo isso aqui em vídeo direto, né? meu marido e minha filha são carnívoros todo dia os dois comem carne e quem cozinha? eu provo? coitados todo dia tem reclamação todo dia pergunta pro meu marido pergunta pro meu filho todo dia tem reclamação porque qual é que as coisas tem que colocar lá dentro cebola, alho, algum tempero tem que colocar lá dentro que eles pedem porque eu também nem sei o que tem que colocar lá dentro mas não arruma o sal coloca um pouquinho e cada um que se vira bora que eles colocam na boca a mãe, meu marido ou a mão assim não dá, né? tem dia que ele nem come ele prova que eu coloquei na mesa ele fala tem salada? pra você ver não que eu faça com nojo ou colocando sentimento negativo muito pelo contrário tudo que entra aqui dentro da minha casa eu abençoo não passa nada por aquela porta ali da minha casa desde que eu venho no mercado um enlatado um macarrão arroz, feijão não importa o que eu trouxe pra dentro da minha casa eu abençoo e tudo é abençoado aqui dentro da minha casa se eu abrir meu freezer ali pra vocês vocês não vão conseguir nem ver nada lá dentro por quê? porque tá lotado de carne de linguiça de frango de coisas que eles comem todos os dias eu não chego perto eu abro lá pra pegar porque eu tenho que cozinhar ainda cozinho muito mal isso não me atrai mesmo cozinhando todos os dias eu não provo e isso não me atrai eu não tenho vontade como eu falei pra vocês com 15 anos de idade 16 anos de idade eu já recusava o meu corpo recusava isso e isso me fez parar totalmente e me tornar mesmo me assumir a bandeira de ser vegetariana tentei ser vegana? tentei tentei bastante mas como eu falei fui fraca quando aparecia um bolo eu comia bolo tem o que, gente? ovo e leite quando aparecia qualquer danone danone é o que, gente? ah, ninguém sabe do que é feito danone aham quando aparecia um queijinho queijo é o que? né? então você vai no aniversário ai, que delícia fulano vai casar não vejo a hora de comer aquele bolo de casamento bolo de casamento é o que? beijinho, brigadeiro é o que? o bolinho de queijo do casamento é o que? e tantas outras coisas que tem no casamento são o que? tudo derivado tudo tem animal por isso eu não parei porque se eu também virasse vegana eu ia ser a chata do século né? nem casamento nem aniversário nem nada nunca mais eu ia comer nada de nada ia viver só de alface, legumes, fruta eu não sou forte pra isso eu gosto de leite eu gosto de ovo eu gosto eu gosto do meu kefir adoro tomar meu kefir todos os dias entendeu? então como eu falo assim é minha vontade porque o dia também que eu me enjoar disse que eu falar olha aqui a partir de hoje é vegana nunca mais vocês vão ver eu colocar nada nada, nada, nada nada, nada nem derivado nem um bolinho nem um panetone que eu amo panetone agora em dezembro comi tanto panetone engordei pra caramba então tudo aqui até ontem ainda tava comendo panetone é a circunferência aqui é que vocês não tão vendo o negócio tá tá complicado eu acho que regime só a partir de fevereiro porque em janeiro ainda tem panetone lá na cozinha pra comer ganhei muito de aniversário ganhei muito de natal ganhei de amigo ganhei de primo ganhei panetone tudo quanto é jeito pois é o dia que eu decidi mas nem meu panetone mais eu coloco na boca vegano é vegano perfumes posso ter pagado 500 reais num vidro de perfume não uso mais se eu virar vegana não hoje eu já não consumo nada assim de couro de até meu carro quando eu vou comprar carro vocês sabem que praticamente eu troco de carro todo ano a hora que eu chego na agência os o pessoal da concessionária ai dona Vânia vai ganhar banco de couro todo feliz não tira eles me olham com zóio assim eu tira banco de couro no meu carro aí meu irmão falou irmãzinha larga de ser trouxa banco de couro do carro não é de couro de verdade não tem problema levou nome de couro eu não quero é agora que eu tô com ele no momento que é o HB20 ele tá com o banco de couro porque era do meu marido ele passou pra mim ele gosta de banco de couro mas eu não gosto mesmo que não seja de couro sapato de couro bolso de couro nada dessas coisas tem meu sofá não é de couro muito pelo contrário um corino velho lá aquele sintético que tá tudo rasgado já que o Sansão sobe em cima não precisa trocar o sofá nossa esse vídeo já tá grande mas eu queria falar sobre isso com vocês muita gente pergunta pastora como é que você virou vegetariana? por que você virou vegetariana? a bíblia não proíbe comer animais é em algumas situações e olha lá o motivo que foi que Deus deixou que as pessoas comessem animais o original não era assim não sou perfeita? não, não sou perfeita tô aqui falando pra você virar vegetariano de jeito nenhum faz o que você quiser da sua vida nem minha filha eu consegui fazer com que ela só comesse chuchu aliás, ela comia chuchu e eu já odeio a chuchu mas ela come carne meu marido come carne eu cozinho carne todo dia nada daquele jeito né? mas eu cozinho mas foi isso por que você virou vegetariana? primeiro porque eu passei mal passou mal por quê? porque a carne era envenenada? não, eu passei mal porque o meu corpo não queria mais aquilo dentro de mim o meu corpo recusou primeiro do que eu entendeu? primeiro do que eu o meu corpo recusou e aí quando eu tentei voltar ele falou nananina permitam ainda algumas coisas você vai tomar seu leitinho você gosta de leite? gosto você gosta de ouro? você adora o mel hein? e aquele kefir lá? você quer continuar de kefir? quero então vai kefir de leite meu kefir não é de água não kefir de leite pois é mas foi assim que começou de hoje são 30 anos assumidos de vegetariana vegetariana não vegana entendam bem vegetariana eu precisava falar disso com vocês porque muita gente pergunta muita gente pergunta uma vez teve uma moça eu já não me lembro quem é ela falou assim posso fazer uma entrevista com você pastor que eu preciso fazer um trabalho pra escola eu falei pode e aí ela publicou no blog dela eu já como eu deletei muita gente depois do minimalismo que eu não conhecia pessoalmente tadinha acho que ela deve ter eu devo ter deletado ela também por não conhecer pessoalmente mas ela fez entrevista comigo muita gente minha sobrinha às vezes quando é algum trabalho deixa eu falar com a tia acontece alguma coisa alguma coisa de vegetariana por que vegetariana? sabe? todo mundo pergunta por que vegetariana? eu vou na casa das pessoas hoje vegetariana aí você chega em lugar de gente que já te conhece desde que você nasceu desde quando você é vegetariana? ou filho 30 anos amigos do meu marido a gente tá direto em festa com eles que ele tem amizade muito grande com o pessoal do trabalho então qualquer coisinha eles fazem festa qualquer coisinha eles fazem festa qualquer coisinha eles fazem festa aí você chega lá todo mundo quer te agradar vem com a bandejinha ai carninha pra você vem trazer pra você carninha obrigada quero dar ai pastora desculpa esqueci que você não come carne não tem problema não tem problema e eu não vou pra casa de ninguém pra comer tá? eu como em casa antes de sair geralmente geralmente semana passada não é o mês passado que foi final de ano ele se reuniu com o pessoal do serviço na casa de um outro rapaz do serviço aí reuniu a equipe toda deles lá e ai eu fiquei na mesa conversando com o filhinho de um outro rapaz que trabalha com ele e a esposa dele isso é o Sansão tá? barulhinho é o Sansão a esposa dele falou nossa eu não vi você comer nada foi porque eu não sei antes de sair de casa né? aí fiquei esperando um doce não tinha doce geralmente eu gosto da que eu falei pra vocês eu como ovo e tomo leite fiquei esperando um bolinho um pudimzinho mas não tinha essas coisas foi só uma churrascada mesmo foi ainda bem né? tomei meu refrigerante tinha um suco lá de de latinha de de garrafinha sabe? tomei um suquinho lá de garrafinha fiquei rolando lá a festa toda pra comparecer né? equipe de trabalho do marido a gente vai mas já comi antes na minha casa porque eu sabia que ela ia ter comida pra mim então sabe? eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso por ter me deixado forte por quando várias vezes como eu falei ia dar uma beliscadinha num fundinho de frango mesmo que fosse queimado, queimado, queimado que eu faz esse bicho vivo eu não quero comer só pra sentir o gostinho não me agradava meu corpo nunca aceitou nunca aceitou então assim eu agradeço ao meu corpo agradeço a Deus por isso como eu falei nós somos um um só um só e agradeço não me arrependo de nada se eu pudesse eu tinha virado vegetariana antes se eu pudesse eu teria sido mais forte virado vegana antes hoje com 45 anos de idade posso virar vegana? claro que posso a hora que eu quiser o dia que eu decidi isso que eu resolver eu vou contar pra vocês e vocês vão ver mas agora eu estou comemorando porque pra mim isso é uma vitória como eu falei pra vocês eu não conheço mais ninguém do meu convívio a dizer que você olha na televisão na internet tem gente vegana há 50 anos mas eu não conheço do meu convívio ninguém vegano ninguém vegano e os vegetarianos são muito recentes tem o amigo tem o filho de um amigo meu amigos casal maravilhoso Betão e Vanessa Vinícius Vinícius nasceu junto com a Bruna minha filha a gente levava os dois pra vacinar junto que na época que a gente começou a vacinar eles eles eram um meizinho dois meizinhos teve uma crise muito grande de vacina aqui no Brasil não tinha vacina só tinha a save aquela de gotinha da paralisia as outras não tinham então nós demos tudo particular nos dois a gente ia junto o Vinícius hoje com a mesma idade da Bruna há 23 anos já tá vegano acho que ele não, vegetariano vegetariano há um ano e ele falou que ele vai virar vegano e eu fiquei tão feliz que eu encontrei com ele agora o ano passado e falei Vinícius meu Deus que alegria como eu queria que fosse a minha filha que tivesse virado vegano, vegetariano mas aquela hora eu acho que agora eu acho que não vai não mas o Vinícius virou e eu fiquei muito feliz porque como eu falei pra vocês eu não conheço ninguém do meu convívio que é vegetariano eu não achei um tem um ano que ele é vegetariano então olha palmas pra mim troféu pra mim eu consigo chegar lá voltar a comer animal nunca mais o que eu tenho agora mesmo é que parar de comer é os derivados mas o Senhor sabe da hora e do tempo pra tudo isso né Jesus tá voltando eu tenho coisas agora até mais importantes pra me preocupar e eu queria deixar um beijo muito grande um abraço muito grande pra todos vocês que me perguntaram isso eu ia pegar o nome de cada um inclusive que eu separei mas sabe o que aconteceu eu troquei de celular sabe o que aconteceu né perdeu tudo mas o Senhor sabe já era pra eu ter feito esse vídeo em novembro porque aí já tinha mais gente pedindo e eu falei calma só um pouquinho calma só um pouquinho que em janeiro nós vamos falar sobre isso então eu queria mostrar aqui pra vocês como eu falei não é pra incentivar ninguém a ser vegetariano ou vegano não é só pra vocês entenderem o que foi que aconteceu comigo em particular comigo e que eu sou sim há 30 anos vegetariana então fica na paz de Cristo Deus abençoe a cada um de vocês e eu volto em breve nós estamos no projeto cabelão aqui nesse canal e não esquece vai ver nos vídeos do canal que esse ano vai ser maravilhoso Deus abençoe fica na paz beijo Deus abençoe